Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Ego. Exclui essa bagunça aqui, ó. Tá bagunçado, eu sei. Tava arrumando meu quarto show aqui. E tem novidades. Ficamos sem vídeos, tá? Esse vídeo aqui vai sair tarde, provavelmente já vai sair mais vídeos antes desses aqui. Mas ficamos sem vídeos, ficamos sem vídeos. Por um bom tempinho, quase uma semana, mais ou menos, isso aí de sem vídeo. Caraca, foi mal, gente. O vídeo não sei se saiu antes, desse vai sair depois. O vídeo de Rainbow Six que eu fiz na zoeira, tá editado, tá com a edição Rue. Eu tentei postar ele no domingo, mas não consegui. Tentei postar na segunda, também não consegui, porque eu tive que ir na rua resolver as coisas. Enfim, consegui resolver meus negócios. Então tá tudo já no jeito, tudo planejado. Já comprei algumas coisas com o dinheiro que eu tinha que receber. E pode dizer que eu tô feliz pra caralho, porque eu comprei umas paradas que eu já sonhava em ter há muito tempo. O equipamento todo que eu tenho aqui. O meu especial de dois mil inscritos. Pra você, aonde eu chegar, eu vou, vou fazer o, vou mostrar o meu setup todo. Atualizado do jeito que vai tá. Enquanto isso, eu vou fazer um unboxing aqui de três coisas que eu comprei. Ó, na verdade, duas eu comprei hoje, no dia que eu peguei o dinheiro. Duas. E a terceira eu vou comprar amanhã. E eu vou gravar aqui ainda e vou juntar tudo. E vai ficar como se fosse o mesmo dia, mas não vai ser. Vai ser um dia depois que eu vou fazer esse vídeo. Eu tô vendo meio vermelhinho, olha que legal. Beleza, vambora pra primeira coisa. Temos aqui um headphone. Olha que show, moleque. Ah, eu comprei da Philips, não é uma coisa simples? Eu, na verdade, eu tenho esse headset aqui, pra todo mundo que já sabe. Calma, deixa eu mostrar pra vocês. Eu uso esse headset aqui, na verdade, tá? É, tá meio zoado, é do Playstation. Aqui, se apertar aqui, sai o bagulho aí, tá vendo? Dá pra jogar com ele de boa, dá tranquilo. Deixa eu tirar o fone aqui, vai fazer um bagulhinho aí. Viu? Eu tô usando a câmera do Playstation pra fazer esse unboxing aqui, tá, gente? A câmera do Playstation, tô gravando com a placa captura aqui do lado. Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Fica assim, ó. Eita, porra, calma aí. Aí, tá vendo aqui? Viu? Aí fica ali do lado. Aí depois eu faço o vídeo do setup pra vocês, eu deixo tudo bonitinho. De jeito pra vocês. Calma aí que tá dando um pouquinho spoiler ali da parada que eu vou mostrar. Aí temos esse fone que eu comprei pra mim poder ouvir o jogo agora, que ele é entrada P2 e a parada, o monitor que eu comprei, deixa eu empurrar aqui um pouco, show. O monitor que eu comprei, que eu vou mostrar aqui também, tem entrada P2 e agora eu posso ouvir o jogo quando eu estiver gravando com a placa captura. Pra quem não sabe, quando eu uso a placa captura, quando eu uso a placa captura, não, se eu usar esse headset que eu acabei de mostrar aqui, que é o meu do Playstation, e tentar gravar com a placa captura, o áudio não sai na placa captura, tá? Então eu preciso de uma parada, de um monitor, eu precisava de um monitor que tivesse a entrada P2 pra me poder colocar um fone e poder ouvir o jogo pela TV, só que pelo fone, entendeu? Ah, eu acredito que isso vai dar tudo certo, depois desse unboxing aqui eu vou fazer o teste pra ver como é que vai ser, eu tô muito ansioso pra fazer esse teste, eu não sei se vai funcionar mesmo no dia que eu quero. E... É... É... O... Como é que fala? E eu comprei esse fone aqui, esse fone que vai ser bom. É só fone, tá? Não é headset não, é só fone, é headphone. Ah, bora abrir aqui, eu já tinha abrido esse negócio aqui, estamos aqui, o headphone show, amanhã eu vou fazer da câmera que eu comprei aquela C920, eu esqueci o nome, mas é C920 alguma coisa, temos aqui o headphone show, é uma coisa simples gente, é, mas depois quando eu tiver mais dinheiro eu compro uma parada melhor, mas eu não tenho dinheiro pra ficar comprando coisa cara agora, eita meu dinheiro ali, eu joguei em cima do dinheiro, a caixa não interessa, temos esse headphone show aqui, da Philips, Philips, não sei como é que fala não, ele tem essa entrada gigante aqui, mas é só atirar, tá? É só atirar e fica pequenininha, P2 pequenininha, não é show de bola, né? Temos aqui, vamos ver como vai ficar? Ai, aqui cresce, e aqui também cresce, é bem confortável, é quase a mesma coisa desse que eu tenho aqui já, é bem confortável, é show. Tá, essa é a minha cara que vocês vão me ver agora na Spacecam, beleza? Tá bom, temos aqui nosso fone, 2 metros de fio, fio para cacete, e vambora partir para o que me importa, o que me importa, o que eu quero, que é essa belezinha aqui, eita, mano, eu não sei se isso aqui se fala monitor gamer, eu acho que é isso, né? Mas eu vi no Gameplay J, eu acho que foi essa aqui que eu vi, aí quando eu vi na loja, eu falei assim, porra, não vou comprar, maluco, aí eu cheguei no cara para comprar, eu falei com o cara, pô, tem como ver se tem entrada P2, assim, eu queria um monitor que tivesse entrada P2 e usar HDMI, né, para o Playstation, tinha, tinha tudo, tinha tudo, dava para vir lá atrás, aí beleza, quando o cara foi puxar lá no sistema, não tinha, eita, porra, tá de cabeça para baixo? Não tá não, não tinha, não tinha mais um estoque, aí eu falei, né? Eu falei assim, pô, então eu vou querer essa do mostruário, aí depois pegou a caixa lá dentro, o mostruário, só que quando eu falei do mostruário, eu falei, eu quero descontar, botar o mostruário, ele deu um descontão, o bagulho tava 900 e bravo caiu pra 800, moleque, me segura, eu sou mito, porra, foda-se, ganhei um descontão, quase 100 e pouco de desconto, aí esse headphone, ele é 80 reais, o headphone saiu de graça, praticamente, eu acho, eu comprei tudo junto, eu comprei tudo a mesma coisa, aí saiu de graça seu headphone, ganhei, beleza, temos seis minutos gravando essa bagaça, vamos abrir isso aqui, é um município, ele é mais comprido do que assim, aí ele, a tela dele é anti-reflitível, eu vou substituir por essa TV aqui que vocês estão, vocês não estão me vendo não, mas é a TV que eu jogo, é a TV da LG, então vambora abrir essa bagaça aqui, bom, tava aberto, né, tava aberto, mas o cara lá com o outro, bonitinho, dá nota fiscal dessas paradas, Eita, porra, ah, tá, eu peguei uma faquinha, tá, como tudo vai fazer uma boa, que eu sou uma faquinha da puta quebrada, olha que bosta, beleza, tá, bora passar aqui assim, e, 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 tá, eu não vou fazer uma boa assim, porque tal, assim, porque eu não sei se é grande, ah, que legal, vocês vão me ver aqui não, mas beleza, deixa eu ver, deixa eu ver, peraí, pronto, aqui vocês podem ver, olha a brincadeira, porque simples, aqui no jogo é uma brincadeira, beleza, beleza, então aqui, temos o manual dela, aqui temos o manual dela, aqui temos a base dela, que o cara separou lá tudo direito, a base que vai ficar no chão, e vamos pregar ela na parede também, mas eu não peguei não, tá beleza? Aqui temos os cabos, quem não sabe ela vem com, isso aqui é a fonte, é, isso aqui é a fonte, a caixinha. Aqui temos a outra fonte, a outra entrada que encaixa na caixinha. Aqui tem os, ah, tem os parafusos de colocar a base dela, colocar a base, temos outra parte da base que é isso aqui, daqui a pouco eu vou montar, eu acho, não, no meu vídeo de 2 mil inscritos, no meu especial de 2 mil inscritos, vocês vão ver o setup que tá com ela já, ela já vai tá com, eu já vou tá com essa câmera, e vou tá com a câmera nova, tá, que é aquela C920, eu esqueci o nome da, é, eu esqueci o nome, mas ela é C920, alguma coisa assim, é aquela que, o Davi Jones, o Igor 3K, o BRKSDU, o Ursa, todo mundo usa, e olha que legal, ela já vinha com o acaba HDMI, o acaba HDMI, o acaba HDMI, eu não precisa comprar, eu não precisa comprar um acaba HDMI, HDMI, deixa eu tirar isso aqui gente, show, tá show, é, vou mora aqui agora, pera aí, deixar aqui, vamos ao que interessa, que essa bagacinha aqui, eita, porra, tá, atire isso aqui, não me interessa, você também sai, não, esse aqui não sai, pera aí, pera aí, pera aí, Pera, deixa eu botar isso aqui na cabeça Legal, calma aqui Peguei Ele é pequenininho Quando eu via no vídeo do David Jones lá, eu achei que ele era grandão Eu acredito que é esse aqui, né, que eu vi lá Tomara que tenha sido, que seja, né Eu acho que ele era grandão, mas ele é pequenininho, tá Ele parece ser grande, mas ele é pequeno Tá, aqui é a parte de trás, ele tá de cabeça pra baixo, tá A parte de trás Tem essa parte verde que é do P2 A parte de cima é de uma entrada de PC lá HDMI, tem de PC aqui E tá joia aqui a frente dele Ele é antirrefletivo, ó Você pode ver na luz aí, ó Na luz aqui tá muito forte, mas Minha luz é meio forte, mas Você tem uma noção, ele é pequeno Ele não é muito grande não, tá Ele é grande assim, compridão aqui pra cá Mas ele é grande Mas aqui, por enquanto tá um unboxing da Nossa, eu tô meio zoado Tô meio zoado na imagem, mas beleza É que eu tô zoado, acabei de chegar do shopping E já vim fazendo essa parada pra vocês aqui Deixa eu fechar isso aqui Eu odeio essas coisas de ficar abrindo o computador Faz esse não nervoso Tá aqui meu monitor novo Minha nova tela de jogar videogame E eu volto pra vocês no dia seguinte Que é amanhã pra mim Com o unboxing também Já emendando já, né O unboxing da câmera Logtech Eu acho que é isso Logtech C920 Então vamos fazer um corte Segundo dia Voltamos aqui Já estamos com o meu setup já montado Ontem foi o que eu fiz o unboxing do monitor e da Eu gravei, né Mas na verdade tá tudo junto O monitor e do meu headphone Que eu vou usar agora O outro tá ali embaixo guardado Pra quando eu precisar conversar com alguém no áudio do jogo Eu vou usar ele E tamo aqui hoje Com a nova Face Care Da bagulha Se tudo der certo Se eu funcionar direitinho no meu computador Vambora ver como funciona Essa bagaça Mas estamos aqui com a nossa Logtech É Logtech C920 É uma não É a melhor que todo mundo fala O 3K fala O GAMPJ fala O Patif fala O BRK Esse Edu fala Todo mundo fala que ela é boa Então bora usar essa bagaça Porque se é boa Tem que ser boa, né Bora fazer um unboxing Rapidão aqui Pra vocês Eu abri aqui já Pra mim ver o manualzinho Mas já tamo aqui Ai Ela sai assim Eita show Tá aqui a caixinha Não tem nada Olha Dá pra me ver aqui Pera aí Aqui assim Aê E Os manuais estão aqui Eu deixo o manual separado Na bolsinha aqui Aqui vem os manuais Mas eu acho que ninguém vê manual Como todo mundo fala Ninguém vê manual nessa bagaça não Beleza Eu sei que tem que entrar no site Pra baixar o software dela O software dela Ai caralho Abre aí cacete Dois anos de garantia Será Será que é verdade Ela dá pra pôr no tripé Eu tenho um tripé Olha aqui Tá bem aqui escondidinho Aqui atrás Olha lá Tem um tripé Que show Dá pra pôr no tripé Talvez eu possa Botar ela aqui do ladinho Assim Em pé Assim Se eu não colocar Ela no monitor Eu vou botar ela do ladinho Mas está aqui Nossa camerazinha Show Que agora vai ser Essa nova face Can do bagulho Aqui Vamos usar ela Eu tirei ela aqui USB show Não sei quantos metros Tem de cá Mas beleza Aqui está ela Não sei que isso aqui Abre assim Pra pôr em cima do monitor E isso aqui Ajusta Atrás do monitor Tá vendo aqui Eita porra Calma aí Eu tirei esse monte Olha aí Nossa camerazinha nova Então eu acho que é isso aí Só pra não ficar muito grande Mostrando os novos equipamentos Aqui do canal Show E muito obrigado Todo mundo que assistiu Se inscreve no canal Se você é novo Eu vou pedir like Favorito Não sei se não Se vocês quiserem Vocês já vão merecer Esse like Então vocês botam aí Like Like Tamo junto Isso aqui ajusta Tá bota em cima do monitor Ele ajusta Tá vendo Eu sei disso aqui Que eu já vi o unboxing Dessa câmera Já vi muito unboxing Antes de pegar essa câmera Mas é isso aí Tamo junto Especial de 2 mil inscritos Eu vou mostrar tudo Aqui como ficou E vocês vão ver Como está essa bagaça Beleza Vou filmar com aquela Camerazinha que vocês viram ali No dia que eu for gravar O nosso especial Tamo junto gente Até o próximo vídeo Beijão Salve pra todo mundo Que é nóis Fui